E aí galerinha, cheguei aqui na boquinha da noite, umas 5 e pouca da tarde, ó Cheguei aqui, ó, tem um passarinho dentro, vê que passarinho é isso aqui dentro, aqui dentro Lá, tá parecendo que é uma codorna, viu, é um codornismo, ó lá, foi uma lambuzinha, não sei se dá para ver aí Vou tirar o flecha para ele, tirar o flecha, aí ó, olha lá, parece que é uma codornizinha mesmo, Vai lambu, lambuzinho do pé roxo Vamos lá É, ó, lambu, lambuzinho mesmo Tirar ela daqui Aí galera, olha aí, ó O pézinho dela é vermelho, ó Eu acho que é uma lambuzinha Quando eu cheguei tinha outra perto aqui, assim, ó Galapuca É mansinha toda, ela Não sei se que tá Ó Não sei se ela é uma lambuzinha, uma codorniz, ó Os pézinhos vermelhinhos Mas eu acho que é uma lambu Qual é a codorniz Nem sei Dá para pesquisar, tu vai ver No claro Ela tá escurecendo, na boquinha da noite, tá vendo? Vou soltar a bichinha O que é? É Daqui a pouco eu vou Vou soltar ela agora, viu? Vai dar um voo do nada Tá solta Tá solta Não quer ir embora não Aí, ó Solta Minha mão tá aqui, ó Deixar ela aí e vai embora É isso aí, pessoal Se você gostou do vídeo aí Pode se inscrever no canal Deixar um joinha aí pra gente A gente tá agradecido Valeu, galera Valeu, galera Tchau, tchau 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 Tchau